Olá, querido amigo e ouvinte da Vibe Mundial, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cláudio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor das corações dos homens, que Cristo redome a terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E nesse momento tão importante de transformação planetária, nós desejamos que você, querido amigo e ouvinte da Vibe Mundial, possa estar sintonizando na luz do poder do mestre São Germain, o grande ser responsável pela chama violeta, o poder da transmutação, da aceleração de nossas vidas, da abertura de novos caminhos, da abundância. Vivemos um ano muito forte, 2023, de vibração positiva para a consolidação dos nossos sonhos e ideais. Né, Bueno? O olhar de caminho aqui diretamente da montanha, de Monte Chá, está falando para todos vocês. Nós queremos que vocês estejam em sintonia com o grupo da família Pax, para que recebam toda essa energia de mudança, de transformação, mas transformação e energia do bem. Aonde todos aqueles que estão conosco aqui no momento, as 42 pessoas que vieram nessa peregrinação, estão rezando e envolvendo a todas aquelas pessoas que nos seguem, que nos curtem aí no Brasil. Lembrando também que nós estamos envolvendo o nosso país. Nós estamos sempre com o cachecol do Brasil, levando através da nossa bandeira, a magnitude que é o mestre São Germain, para que a paz continue reinando em todas as famílias do nosso país. Pois é, e aqui em Malchasta, onde nós temos a honra de pisar esse solo sagrado há 35 anos, nós fazemos celebrações e visitamos vários parques nacionais, locais com vulcão em atividade, claro que não em erupção, mas tem uma parte borbulhante do Lesson Park, que nós tivemos há dois dias atrás, onde nós fazemos uma purificação através do enxofre. E conforme a gente vai rezando, a energia aumenta, começa a sair mais fumaça, e nós temos a depuração de toda a maldade, de todo o limite, dor, sofrimento e problema a nível individual e a nível planetário. E como o Bueno mencionou, nós rezamos muito pelos nossos dirigentes governamentais do Brasil e do planeta, para que todos possam se harmonizar e manter a sintonia do respeito mútuo, para que cada um de nós possa fazer o seu melhor, criando uma nova perspectiva, uma nova realidade aqui no nosso plano tridimensional. Nós temos todas as possibilidades, amigos da Vibe Mundial, para viver uma vida melhor, de acordo com aquilo que nós temos criado nos últimos 20, 30 anos, no avanço da ciência, da tecnologia, qualidade de vida, alimentação, nutrição, informação verdadeira, enfim. E cabe a cada um de nós, através do livre-arbítrio, direcionar as próximas escolhas, para que nós possamos fazer da nossa realidade uma vida mais próspera e mais feliz. Porque cada um é responsável por essa energia. E nós temos orado muito, justamente pela consciência. Porque a consciência não é algo que nós obtemos externamente. Cada um tem a sua. E cada um desperta no seu momento apropriado, para que possa enxergar melhor a vida, com mais suavidade, com mais alegria, com mais leveza, com mais propósito. E se permita a permitida força de Deus, né? Porque sem fé a gente não consegue chegar absolutamente em lugar nenhum. Então, nós todos do grupo, somos gratos a Deus pela vida. E ao bem amado Mestre Sanger Man, por sempre nos possibilitar pisar nesse solo sagrado. Fazia quatro anos que a gente não vinha aqui. E é muito bom, e é muito emocionante ver os locais modificados, né, Buena? A natureza, a mãe natureza, a sua transformação e a sua transição. Da mesma forma que todos nós, seres humanos, também passamos pelas nossas mudanças e transformações, não é mesmo? Na verdade, Carmen, isso, a prova maior é de que os integrantes que estão aqui conosco, nesse momento, passando pelo Rio da Vida, aqui em Monte Shasta, e são vários que vieram de outros lugares, inclusive do Brasil, gente de Minas Gerais, gente de outros países, do Canadá, da Itália, estão reverenciando aqui a Mãe Terra conosco e trazendo também as suas contribuições para o grupo, com as suas orações, com os seus pensamentos, através de tudo aquilo que essa consciência que você falou despertou durante todo esse processo. Já que nós estamos vivendo no momento de transição, essa transição, ela também é global. Ela também é entre as nações, ela é entre toda a Mãe Terra, aonde todos nós estamos passando por esses desafios, mas de uma forma leve, de uma forma sutil, porque nós sempre trouxemos dentro do nosso coração a espiritualidade. Nós sempre trouxemos dentro do nosso coração o amor por todas as criaturas, por todos os reinos, por todos os nossos corpos que nós recebemos como gratidão para que a luz pudesse ser reverberada através dessa nova consciência que você sempre fala. Essa nova consciência é a consciência crística. É através dela que nós vamos atingir um patamar aonde o inconsciente coletivo será limpo definitivamente e a humanidade estará almejando e alcançando um novo patamar de evolução e desenvolvimento espiritual para todo o planeta Terra. Pois é, e o Mestre Sanger Menta está cada vez mais próximo da nossa bem-lamada Mãe Terra. Ele quer ser responsável pelos próximos 2 mil anos no governo oculto no mundo, desde 1º de maio de 1954, quando assumiu a Era de Aquários, a Era da transmutação, da abertura de novos caminhos, da aceleração do tempo para que a humanidade não mais pudesse sofrer e passar por guerras, limite, dor, sofrimento, tudo isso é criação do ego-personalidade. E nós estamos centrados através do fortalecimento do nosso propósito, tentando reencontrar a nossa própria energia e o caminho para a nossa felicidade. E o Mestre tem falado bastante sobre autorealização. E autorealização significa nós nos sentirmos plenos, em harmonia com tudo e com todos. Lembrando que todos são nossos irmãos e irmãs, todos os reinos viventes no planeta mineral, vegetal, animal e ominal. E nós precisamos reaprender a respeitar os outros reinos e a respeitar a raça humana. Porque só com respeito, com integridade, com valores humanos, com caráter, exercitando a fé no caminho da espiritualidade, seja lá qual for a escolha de cada um, porque Deus é um só e todos os caminhos levam ao poder máximo do Criador, nós estaremos cumprindo as nossas missões e manifestando a nossa autorealização no corpo tridimensional. Então nós convidamos você, amigo da Vibe Mundial, a rádio que toca a nossa vida, a sua vida, e nós estamos com vocês aí na Vibe Mundial, nesses 28, 29 anos, compartilhando as mensagens do Meio Amado Maes Saint-Germain. E para todos nós é uma grande emoção estar fisicamente no templo dele, da terra, que é Mount Shasta, uma montanha sagrada na divisa da Califórnia com o estado do Oregon. Então estamos aqui nos reabastecendo e orando por todos nós como humanidade, por todos nós como família humana, sagrada, 8 bilhões de seres, porque todos nós caminhamos rumo às respostas daquilo que nos coloca na nossa vida hoje, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Na realidade, cada um é que decide o que vai fazer com a sua própria realidade e com a sua existência a cada instante. Mas quando nós pisamos em locais sagrados, nós temos um insight mais forte, uma perspectiva, uma intuição mais aguçada. Então nós gostaríamos, Buen e eu, que você hoje, e quem for assistir depois, ouvir esse nosso programa, que você tivesse centrado na sua intuição e no poder da sua alma, pedindo que os seus guias, seus anjos te orientem para que você escolha sempre os melhores caminhos, como a sua alegria e felicidade, como o seu propósito e a sua fé, um alicerce que traz a verdade da sua própria encarnação. Porque nós todos somos aqui aprendizes, professores, e estamos reaprendendo a caminhar nas energias do novo tempo. Nós que, graças a Deus, essa pandemia parece que já encerrou um grande ciclo. Então nós somos sobreviventes de um tempo em que, com certeza, aprendemos muitas lições. E agora precisamos ser muito gratos à vida, à curva e a todos, nos honrar como seres críticos, nos respeitar como seres sagrados, e agradecer cada vez mais ao poder do Criador pela oportunidade de estarmos vivos e servir uns aos outros. Porque essa é a grande lição de casa, não é, Buen? Viver em fraternidade. Verdade e calme. É servindo uns aos outros que nós nos tornamos livres. E é com esse pensamento que nós estamos aqui. Estamos aqui também para rezar pela Mãe Terra. Porque se nós passamos por tudo que nós passamos, ela também está passando. E nós estamos sentindo na pele aqui os 44 graus onde o sol castiga realmente as pessoas e a natureza. vários incêndios naturais têm acontecido aqui na Califórnia. E agora, tufões que estão sendo consumidos ali em Palm Springs, em Los Angeles, coisa que a gente nunca imaginou está acontecendo em localidades, aonde está havendo inclusive enchentes, como já aconteceu também em São Francisco, quer dizer que a Mãe Natureza passa pelo seu processo de transformação. E esse processo de transformação se refere a todos nós que não temos respeitado a Mãe do jeito que nós precisamos respeitá-la. Ela precisa do nosso amor, do nosso carinho e precisa da nossa atenção em relação a tudo que nós fazemos ao meio ambiente. Se hoje ela está reverberando toda essa sintonia dissonante com aquilo que nós esperamos da natureza, essa responsabilidade é totalmente nossa. E nós devemos resgatar isso através do nosso carinho, do nosso afeto e do nosso amor por ela, respeitando toda a criação e principalmente todos os reinos que vivem e convivem conosco, bem como os seus elementos e os seus elementais da natureza. Não é verdade, cara? Pois é, o calor aqui está intenso. Eu amo o calor, mas está demais. 44 graus às 6h30 da tarde. É para ter uma noção aí. Por mais, você que está sempre com a gente, eu comendo a mesa de som hoje, os amigos da Vale Mundial, precisamos, como humanidade, cuidar melhor do nosso planeta, do nosso sistema ecológico, porque realmente saúde é algo que todos nós precisamos para continuar vivos, com certeza. E cada vez que a humanidade está doente, vai procurar na natureza um bálsamo, um alento, uma cura. Mas se a gente está destruindo a natureza desse jeito, daqui a pouco não tem pensão de buscar essa força de equilíbrio. Mas nós vivemos um processo de mudança, de aceleração, de vibração. E tudo acontece também de acordo conforme as pensamentos. Eu acredito no poder da transmutação, como o Bruno também, entre muitos grupos espiritualistas. Quando várias pessoas acreditam, dizem, sentem, fazem, rezam a mesma coisa, aquilo se torna realidade. Então, nós estamos nesse momento, de todos olharmos para a mesma direção e manifestar no mundo da matéria a paz, o equilíbrio, a justiça e igualdade, a abundância, a abertura de novos caminhos e a determinação de um novo ciclo de mais harmonia e de mais prosperidade, abundância e autorealização para todos. E, acima de tudo, felicidade, né? Porque quando nós somos felizes, nós não temos tempo de ficar pensando em problemas e criando fantasmas na cabeça. E muita gente, infelizmente, vive de ilusão que cria na mente, acredita nas ilusões e vive um mundo paralelo que não é a realidade que está na frente, né? Obrigado, Carlos. E o que acontece na nossa frente e que é a nossa realidade. As pessoas, às vezes, desconhecem o momento, o instante que estão vivendo e vivem da ilusão dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus projetos, enquanto a vida está acontecendo e ela não está se permitindo a viver o presente. Aqui em Monti Chassa, nós temos a clareza do que representa cada instante, cada momento das nossas vidas. e que realmente são importantes nas nossas vidas. Aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Aquelas pessoas que fazem da nossa vida um momento mais feliz, como você acabou de falar. E ali se encontram os nossos familiares, né? As pessoas a quem nós amamos. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, os nossos filhos, os netos. Esses têm um valor de consagração dentro do nosso coração. E é em cima deles que nós livramos positivamente todas as coisas que nós queremos construir de bem, porque eles, na verdade, serão a continuidade de tudo aquilo que já houve nas nossas vidas, como sendo os nossos antepassados e ancestrais. Que por causa das suas glórias, das suas vitórias, nós estamos aqui hoje. E assim acontecerá também com aqueles que virão depois de nós. Então, nós devemos estar construindo sempre um mundo melhor. Não só para aqueles que estão conosco agora, mas para aqueles que virão depois de nós. E é dessa forma que nós vamos colocando um pé na frente do outro e mostrando que nós convivemos em harmonia com a natureza e com todos os reinos. Porque a mãe é amor. Ela nos sustenta. E nós devemos sustentá-la da mesma forma através de todos os cuidados que nós temos com a nossa vida. Nós estamos, então, no fim, né, Carmen? Esse mais um programa Encontros com o Senhor e a Mente. O tempo passa rápido, gente. O tempo passa tão rápido que não dá nem para sentir que passou. O Mil ficaria aqui falando a vida inteira. E eu só gostaria de dizer para vocês, antes de nós terminarmos esse nosso programa, que vocês tenham aí no Brasil, né, com o final de noite maravilhoso e que tem um domingo cercado de muito amor, de muito afeto, de muito carinho. E vamos entrar todos nós na segunda-feira com muita saúde, com muita proteção e muito trabalho. Queria mandar um abraço especial aí para toda a família da Vale Mundial, principalmente a você, Tomás, o primeiro operador pôntico do Brasil e que nós estaremos terminando aqui esse nosso programa Encontros com o Senhor e a Mente, mas vamos à mensagem final do Mestre Senhor e a Mente, analisada agora pela tarde. Um beijão a todos vocês e até semana que vem já aí no Brasil. Amados filhos, que na força do amor e da liberdade possam ser valenciado o propósito crítico. Então manifestareis na luz da sabedoria a energia da determinação. É momento de discernimento e iluminação. Todos os seres atingem através da fé e galgam caminhos com a própria vitória na força que abre alas para todos os novos reinos na expansão da consciência unificada através do respeito mútuo e da determinação em servir a chama da própria intuição. O amor intuitivo deverá a vida atona para que todos os seres descontinem a sintonia da sabedoria, mergulhem na força do poder e reencontrem através do eu sagrado toda a chama que sustenta a sintonia que não traz seu comprometimento único com a força da transmutação consciente. O sétimo raio, a chama violeta da transmutação tem o poder de trazer a aceleração vibracional para que assim possais permitir que todas as nossas vidas sejam a expressão máxima da harmonia e se unam através da índole e da vítrio na vivificação de vossas moléculas, células e átomos e no reencontro constante com a chama que eleva a vossa consciência em nome do Altíssimo para que tudo seja cumprido de acordo com a força maior do amor incondicional. É tempo de paz e união. Na luz do amor incondicional reencontrareis o caminho da verdade. Na chama que determina a força da sabedoria estareis aptos a reafirmar o poder da vossa concentração. Concentração em novos esforços e em vossas novas escolhas perspectivas e ideais para que no alento e no mergulho constante do silêncio possais continuar sendo espelhos uns dos outros, forças que reavivam a chama do sagrado e energias que descortivam a chama do renascimento para que todos cumpram seus propósitos e sirvam de alicerces através das energias máximas de amor e liberdade com a vossa vitoriosa concursão. Todos os seres encarnados manifestam paz, todos aqueles que estão ao vosso redor sustentam a paz. Que possais sempre olhar nos olhos de todos os seres e reconhecer a perfeição, reencontrar a luz num novo tempo, reequilibrar vossos corpos, moléculas, células rápidos e revigorar as energias sustentadas pelo poder da alma e assim estareis aptos a reconstruir o vosso novo caminho em nome da fé para que tudo seja cumprido no direcionamento de vossas novas escolhas em nome do amor incondicional. A luz é a força do vosso novo tempo, o amor incondicional é a linguagem, a paz e a meta para que a humanidade reconheça todas as grandes perspectivas e através das oportunidades, aceite o poder limitado da manifestação e recria um novo horizonte alicerce como a vitória e a verdade na energia que traz à tona a sintomia única ao poder que absorve todas as frequências impressionais e reafirma todo o poder da verdade e do equilíbrio planetário em nome da união de formas e pensamento na chama da vitoriosa conclusão. Visualizeis à vossa frente o pão da terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência e a violeta da transmutação e branco da paz para que todos os seres busquem através de um novo ciclo a energia que determina a força motriz da cocriação. Visualizeis através do vosso choque afrontar um grande caudal de luz e refletirar toda a humanidade aos dirigentes governamentais do Brasil e do planeta. Visualizeis através do vosso choque afrontar um grande caudal de luz verde esmeralda que dizia a todos os hospitais a todos aqueles que não tenham leito a todos os doentes físios, mentais, espirituais, astrais que todas as forças sejam transmutadas em nome da luz e que todos restabeleçam as energias que sustentam o reequilíbrio a força da paz que reafirma o poder da fé e a sintonia de um novo ciclo que reorienta os reinos encarnados a manifestarem a chama máxima da unidade infinita através da luz da perfeição que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome no poder e a bênção de todos os seres se ativamos vossas chakras das mãos para que possais abençoar e curar e consolidar vossas vidas em nome da fé que possais colocar a mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome no poder e a bênção de todos os seres se ativamos a vossa a graça chamatrina em vossos corações na presença do Pai e Filho Espírito Santo em vós para que no poder a fé determinação vontade divina a iluminação discernimento sabedoria e amor incondicional possais reencontrar o caminho do absoluto reafirmar o potencial do livre-arbítrio e abraçar as energias que consolidam o vosso novo tempo de liberdade mental para que assim possais cocriar plenitude e abundância a vossa vitória e a manifestação de vossos sonhos e ideais amados filhos que na força do poder de Mount Shasta e de todos os anjos do fogo violeta possais seccionar 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 transmutar 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 tudo em vós a vossa volta que não seja paz amor equilíbrio perfeição amor incondicional e abundância plenitude e a chama que se eleva de acordo com a força da vossa verdade e vitória para que se cumpra em vós o renascimento de um novo ciclo e para que todos os seres diante do sagrado reconheçam a força da paz na âncora mestra da luz do amor incondicional retiramos neste momento membros da grande tarde branco universal derramando sobre todos vossas as bênçãos de paz amor e harmonia e que no reconhecimento de vossos preceitos e princípios possais sempre invocar pelo poder a chama violeta e por todos os anjos de Mount Shasta para que se cumpra em vós o processo maior da manifestação da paz individual e da paz planetária que a abundância seja uma realidade e que a saúde e a chama crítica de um novo despertar ocorram rapidamente e que na luz do amor incondicional todos sejam reflexos um dos outros em nome da paz amor e luz eu sou o São Germain você acabou de ouvir na Vibe Mundial Encontros com São Germain um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com São Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica